Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo pra não perder na dica de nada. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou abrir um quadro novo no canal que se chama Lari Decora. Bom gente, eu vou decorar casas que eu tenho no Avaquim Life, então hoje eu vou decorar a casa nova do Avaquim, que se eu não me engano lançou ontem ou sábado, não sei. Vou decorar a nova casa do Avaquim, tá bom? Muito obrigada ao Johnny Lucas que me mandou a casa, muito, 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 muito obrigada mesmo. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo que tá muito legal! Tchau! Bom meus amores, eu coloquei a cama pra vocês aí, né? E eu não vou narrar esse vídeo inteiro, tá? Só vou narrar algumas partes que eu achei importante. Bom gente, essa casa, eu gostei muito dela, eu achei uma casa bem patricinha, né? Bem menininha, vamos dizer. E esse vídeo, gente, pra vocês fica um pouquinho longo, 16 minutos, mas ele ficou mais longo, tá bom gente? Ele ficou por 25 minutos, então eu estou acelerando o vídeo, tá bom? Por isso que tá assim, meio rapidinho. Bom gente, eu gostei muito dessa casa, como eu disse. Eu deixei ela no privado, eu deixei ela no público, quer dizer. Quem quiser entrar na minha casa no público, pode entrar, tá bom? Então, a vontade, eu não tenho contra nada, pode entrar, tá bom? Eu deixei ela no público pra vocês entrarem. E é isso mesmo, e gente, tô pensando em deixar ela como o estúdio do canal pra vocês. Quero pedir pra vocês, né, ignorarem o barulho de fundo. Mas eu tô pensando, gente, em deixar essa casa como o estúdio, que eu posso gravar direto nela. Eu amei essa casa demais, eu recomendo muito. Muita gente que quer ter ela. Gente, por favor, vocês conseguem. Graças ao Johnny Lucas que ele me mandou. Se ele não tivesse me mandado, eu estaria trabalhando pra conseguir a casa, né? Amei a casa, eu só tenho que dizer que eu amei mesmo. O banheiro, gente, eu amei demais o banheiro. Só quero dizer pra vocês que ao decorrer do vídeo, vocês vão ver que eu fui uma... Eu sou uma pessoa muito indecisa, né? Então eu mudei bastante coisa, mas espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem um like e se inscrevam no canal agora e fiquem aí com o vídeo, tá bom? Tchau. 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 Bom, meus amores, esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que pra eu fazer a parte 2 Deixem bastante like e comentem O que vocês acharam da minha casa, tá Eu fiz aí uma salinha Cozinha Tá bom, só a mesa que eu não decorei Mas depois eu decoro mais pra vocês É o banheiro, gente Que eu esqueci de colocar a pia Então eu vou colocar a pia, tá meninas Ó, e o privadinho Eu vou colocar a pia Gente, eu coloquei a pia Lembrando que essa casa, tá, pra quem quiser entrar nela Ela vai entrar, só ir lá, né Em apartamentos de amigos E se você tiver como amigo Só entrar lá, né E entrar nessa casinha Vocês podem entrar, chamar amigos Eu coloquei uma piazinha ali, pretinha Porque eu não tinha pia, né, então pastel Essa banheira é muito, muito, muito linda Gente, muito chique, eu amei demais, né Agora fique com a encerração do vídeo Meus amores Então foi isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Compartilhe com seus amigos Espero que eles possam poder ficar por dentro de tudo Um beijão E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau